Fala Gigantes, eu sou o Lopes, faço parte aqui do time da Rino e hoje eu vou apresentar para vocês o coldre tradicional para a Beretta APX lembrando que a nossa arma está vazia e esse aqui é o coldre tradicional é um coldre feito em Kynex, com espessura de 2mm com clipe de 4cm de largura, comportando cintos de até 5cm ele é completamente fechado e também vem com a aba que a gente chama de flap para dissimular isso aqui ajuda bastante, porque ela empurra a arma para mais perto do corpo evitando a protuberância na camiseta vou mostrar aqui para vocês como fica na cintura é uma arma grande, estándar e eu consigo velar adequadamente